Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim, bora para mais uma review. E dessa vez, dos novos gradinhos, grado SR60X e grado SR80X. Ambos os fones foram emprestados pela minha própria empresa, ou seja, eu fui lá no estoque, roubei dois do estoque, abri e comecei a ouvir e vou fazer a review. Inclusive, eu vou deixar link deles aí para quem quiser comprar. Porém, assim gente, eu vou deixar o link para comprar, mas ainda assim eu vou meter o pau no fone no que precisa, tá? Porque os grados são sim maravilhosos, mas infelizmente a grado não arrumou alguns problemas nessa série X que na minha opinião deveriam ter sido corrigidos. E bora descobrir o porquê que os grados são tão bons e tão controversos ao mesmo tempo. Começando com a construção. Bom, em construção você tem alguns problemas, tá? A grado deu uma recapitulada no fone, porém não mudou o que todo mundo esperava que mudasse. Na verdade mudou, mas não da forma que a gente esperava. Era uma crítica minha e de muitos usuários que os cabos dos grados eram terríveis, no sentido de serem fixos, né? Podiam ser cabos removíveis. E cabos muito grossos, com muita memória, pareciam cabos de maquita, né? É uma piada interna já da audiofilia, os cabos dos grados serem cabos de maquita. E eles mudaram o cabo para um revestimento de tecido, porém continuou um cabo de maquita. Então, assim, pô, agrado. Vocês podiam ter botado um cabinho removível, mais fininho, né? Tipo do Sylvia Robin, tipo um de um Maze, do Cuba Disco. Um cabo, um cabo simples, né? Não precisava ser essa atrocidade aqui. Tirando isso, o resto da construção eu acho muito interessante. Eu vejo algumas pessoas criticarem o fato dele usar muito plástico. Porém, na verdade, eu acho que isso agrega. São fones muito leves, muito confortáveis, muito duráveis. Duram décadas, mesmo com cabo fixo. Eu conheço diversos grados, com muitos anos de idade e 100%. E, sim, o conforto é sensacional. É diferente de quase tudo que a gente tem no mercado atualmente, né? Porque é um fone on-air, ele fica sobre as suas orelhas, não cobrindo as suas orelhas. E é open-back, né? São poucos fones que têm essas características. Os únicos que eu consigo lembrar agora são os COS. Tanto porta-pro quanto alguns outros modelos. E você tem algumas vantagens quanto a essa construção. Uma portabilidade muito grande. É um fone muito leve, como eu disse, com uma qualidade de som muito alta. Então, você consegue ter algo audiófilo, hi-fi, para você levar para qualquer lugar. Um conforto bem alto. E uma sensação de arejamento também bem alta, né? Não esquenta tanto na cabeça, etc, etc. Em construção, eu acho que ele manda muito bem. E uma dica para vocês. Essas earpads aqui, originais deles, são interessantes? Mas eu recomendo as earpads Monster, aquelas G grandona. Que daí sim ele vira um fone over-ear. Você tem um som melhor e tem um palco sonoro maior ainda. E já falando de palco sonoro, vamos entrar no som dos grados. Cara, os grados são muito polarizantes, tá? Assim, eu antes de ouvir um grado tinha muita curiosidade, porque todas as reviews eram muito energéticas quanto aos grados. Tanto as positivas, quanto as negativas, quanto as neutras. Basicamente era assim, é um fone muito polarizante. Ou você vai amar ele, ou você vai odiar ele. Yari, yari, yara são os melhores fones do mundo para rock. Bem específica essa frase, eu não concordo tanto com ela. Mas muitos reviewers e fãs falam que, cara, não existe nada similar a grado para rock no mundo. Alguns ousam dizer que você pega um SR60X desses baratíssimos e peita fones muito mais caros para rock. E eu ficava muito curioso. O que acontece? Bom, o negócio é o seguinte. Os grados têm uma voz muito própria, muito própria, uma assinatura sonora muito própria, que eu não achei similar em fone nenhum. O fone mais similar que eu tive de um grado foi o AKGK712, que dava uma rasgada nos médios, mas assim, ainda assim, passava longe de ser aquela rasgada suprema dos grados. Tem o gradinho chinês, o Open Heart GH2000, se eu não me engano, que, cara, sinceramente não tem nada a ver com isso aqui. É outro fone, é um fone focado nos agudos, não nos médios, é completamente diferente. E bora falar dessa voz própria, por que que os grados são tão bons para rock em tese e tão únicos? Bom, uma das características mais fortes dos grados são a famosa rasgada em 2000 Hz, tá? Médios que rasgam com muita força e alteram muito o timbre de vozes e guitarras, tá? Mas de forma bastante benéfica para esses gêneros, no geral. As guitarras vêm muito para frente, tem muita textura, tem muito corpo, é quase tátil. Você parece que consegue sentir toda a eletricidade da guitarra mesmo, é muito interessante. E a sensação que fica, pelo menos para mim, fazendo uma analogia aqui, é a seguinte. Você tira uma foto de algo com textura, uma pedra, uma árvore, uma grama, alguma coisa assim, algo que tenha textura, e você joga o sharpness lá em cima, tá? Eu vou deixar uma imagem fazendo isso para vocês, para vocês poderem entender. A sensação que existe é que, cara, a informação foi toda jogada na sua cara, toda aquela textura foi amplificada, ficaram... as coisas ficaram mais afiadas. E, cara, para rock é sensacional. Para rock, eu acho sensacional, mas eu acho mais sensacional para metal. Heavy metal, power metal, as guitarras vêm com muito crunch, muita textura, muito para frente, porém, é uma faca de dois gumes. O que acontece com toda essa textura, gente? Assim, é natural que te fadigue depois de um tempo. Então, você acaba tendo essa polarização por causa disso. Algumas pessoas ouvem um grado e, na hora, falam... Cara, tira isso daqui, tá demais, tá demais, eu não aguento. Algumas pessoas ouvem e, simplesmente, abriu o mundo delas. É como se elas nunca tivessem enxergado de verdade e agora elas enxergam. Essa é a sensação que alguns usuários de grado têm. Onde eu fico nisso? Eu fico no meio termo, cara. Assim, eu gosto. Gosto, para metal, principalmente. Cara, só que eu gosto por meia hora, uma hora. Depois disso, começa a me cansar, começa a se passar e eu prefiro um fone mais calmo. Então, tudo vai depender da sua tolerância a esses médios. Porém, é sim algo completamente diferente do que você tem em outros fones. Os médios são o ponto mais forte do grado e o ponto mais fraco. São o ponto que diferencia os grados de quase todo o resto. Outro ponto que diferencia os grados, principalmente na faixa de preço dele, detalhamento e palco sonoro. Detalhamento dos grados é gigantesco. Eles competem muito bem com fones bem mais caros. Eu já ouvi muita gente dizer que ele leva um pau para um HD600, um AKG K702 ou um Bear Dynamics DT770 Pro em detalhamento. Sinceramente, para os meus ouvidos, não. Toda essa textura que ele traz nos médios e também nos agudos, cara, dá uma sensação de nitidez muito grande para o fone, uma sensação de detalhamento muito grande. E ele tem um palco sonoro muito arejado. Você não espera que esse fonezinho desse tamanhinho vá produzir um palco tão gigantesco. Então, todas essas características aliadas fazem do grado um concorrente técnico muito capaz. Porém, entretanto, todavia, tem um aspecto técnico que o grado peca, que é extensão para os graves. Bicho, está para nascer ainda um grado que tem uma extensão digna e pulgente para os subgraves? Eles não têm. Você colocando as earpads G, melhora bastante isso? Melhora, mas ainda assim eles não chegam com aquele fôlego e chão nos subgraves. E é o aspecto mais fraco, entre aspas, do fone. Ele não chega com vivacidade nos subgraves. Isso interfere principalmente em gêneros novos, pop, hip-hop e afins assim. Porém, os médio-graves são bem julgados. Os médio-graves, para os meus ouvidos, apesar de algumas pessoas dizerem que ele é muito magro, não, eu sinto impacto, eu sinto um kick legal. Então, quando você pega metal, rock, esses gêneros mais antigos, ou não tão sintéticos e eletrônicos, você pode dizer assim, que não produzem notas subgraves artificiais, você consegue ter 90% dos graves ali bem feitos. Agora, quando você parte para um hip-hop, para um pop, você começa a sentir falta desse preenchimento. Em contrapartida, os graves são muito rápidos, muito rápidos e detalhados. Então, você acompanha o fone, cara, ele faz todo esse detalhamento nos médios, nos agudos e essa velocidade nos graves, você tem uma maquininha de detalhamento assim, abaixo dos mil reais, que faz milagre. Muitas pessoas têm o grado, é meio que moda lá nos Estados Unidos, ser o primeiro e o único fone audiófilo de alguém. E esse detalhamento todo é bem contrastante com os fones anteriores que as pessoas tinham. Agudos, os agudos eu já falei um pouco, mas eles acompanham um pouco essa pegada dos médios, são agudos para frente, muito arejados, muito detalhados. Na minha opinião, não são tão agressivos, os médios são agressivos, os agudos não tanto. E você tem um detalhamento muito alto para a faixa de preço. Bom, se vocês perceberem, eu estou falando os grados. Os grados. E o SR60 e o 80X, quais as diferenças? Existe, obviamente, uma diferença de preço, o SR80X é mais caro, obviamente. E assim, gente, eu ouvi os dois lado a lado e eu vou ter que ser sincero com vocês aqui como reviewer. Eu estou vendendo ambos, um é mais caro que o outro, só que assim, eu não consegui perceber quase diferença nenhuma nos dois. Minha recomendação, vai no 60X se tiver estoque, pego o 80X se não tiver, que ainda assim é um ótimo fone. E eu dei uma pesquisada para saber o porquê que eles eram tão similares. Basicamente, pelo que eu entendi, acontece o seguinte, a Grado tenta produzir o SR80X. Os drivers do SR80 e do 60 são o mesmo. Quando existe um nível de desbalanceamento entre o lado direito e esquerdo um pouco maior do que o devido, eles lançam como 60X. Ou seja, em tese, a diferença do 60X e do 80X é um Channel Imbalance. Você consegue ouvir esse Channel Imbalance? Cara, talvez. Eu, particularmente, achei bem parecidos. Senti um pouquinho mais de dinâmica e punch no 80X, mas pode ser placebo. Então, eu acabo colocando os dois no mesmo balaio de som. Contextualizando tudo, gente. Vale a pena ter um grado? Cara, vale. Vale muito e não vale. Não vale nada. É algo muito subjetivo. O que eu posso dizer é o seguinte, se você nunca testou um grado, teste. Eu conheço pessoas que têm fones, assim, tipo um DT1990 Pro, que custa 3, 4 mil reais, e não larga a mão do seu gradinho SR60. Assim. E eu conheço pessoas que ouvem um grado e odeiam um grado com todas as forças e ninguém pode falar mal de grado perto, que o cara vai ficar puto. Então, eu aconselho vocês a testarem um grado barato. E se gostarem demais, testem os mais caros. Na minha opinião, não vale a pena, porque os grados são muito similares quando você vai subir no preço. Por isso que a gente, pela empresa, optou a importar os 60 e 80, que são os mais baratos. Mas, se você gostar muito dos 60 e 80, testa também os mais caros. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Se tiverem dúvidas, comentem você nas dúvidas aí. Se não são inscritos, caíram aqui de paraquedas metade de quem vê os meus vídeos não é inscrito. Gente, por gentileza, se inscrevam. E eu vejo vocês na próxima review. Fui!